Bom dia, seres de luz! Tudo bem com vocês? Estamos dando início à primeira semana completinha do ano de 2024. Portanto, é o primeiro domingo do mês. É isso mesmo. Todo primeiro domingo de cada mês, para você que acredita em anjos, nós recebemos uma visita muito especial aqui no planeta Terra. Recebemos a presença do poderoso Arcanjo Miguel. Ele sempre comparece às 10 horas e fica 20 minutos rondando o nosso planeta. Não deixe de fazer a sua vibração de amor, esse contato maravilhoso com o poderoso Arcanjo Miguel. E como diz o provérbio, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ancore-se na presença do Eu Sou e seja um só com Deus. E nada, nem ninguém poderá te abalar ou te impedir de realizar o seu verdadeiro propósito aqui na Terra, que é evoluir e ser a expressão do amor e da verdade divina. Como diz o mantra de hoje, eu sou a divina presença, que tudo sabe e que tudo pode vencer. Passamos então os três ciclos de respirações para esvaziar a mente, dando início pela inspiração pelo nariz, segurando o ar por três segundos e depois soltando o ar amorosamente. Vamos começar? Eu sou a divina presença, Namastê, até amanhã se Deus quiser, tenham todos uma boa semana.